E aí galera, bom dia, bom dia, manda um abraço pra todo mundo aí que tá na sintonia aí do canal, na comunidade, no YouTube Hoje é sexta-feira, dia 11 de setembro de 2015, são 5 horas e 30 minutos da manhã Estamos no estado de São Paulo, na plaquinha ao lado ali, como vocês podem ver, via Ayanguera Chegando aqui próximo a Porto Ferreira, Pirassununga As 200 quilômetros aí de São Paulo, praticamente a capital da grande capital de São Paulo Tá um dia nublado, choveu bastante a noite, temperatura no momento de 20 graus Estamos indo numa viagem pra Aparecida de Goiânia Mas sem pressa, vou dar umas paradas boas aí, legal, porque caiu só na segunda-feira mesmo Então não há pressa Movimento já bastante significante Nesse horário cedo aí Haja vista muitos querendo ir pra casa, adiantar a viagem Outro saindo pra passear, os automóveis evidentemente Aí o cambãozão aí ó Vou deixar ele subir só pra vocês verem Diminuir um pouquinho ó Agora vou passar aí né, senão vai ficar muito chato né É aquilo que eu falei galera, esse negócio de subida aí depende do peso que tá cada um né O cara pode tá com um caminhão desse aí puxando o farelo Bem mais leve né Gente eu peço desculpa pra vocês, não tem como mandar salve pra todo mundo Senão vou ficar fazendo vídeo o dia inteiro de salve pro fulano, salve pro ciclano São muitas pessoas, é muita gente São várias pessoas que pedem isso, não são uma única pessoa Eu tenho que mandar salve pro cidade Salve pro pessoal de Veranópolis, o pessoal de Caçador Curitibano, Videira O pessoal do interior do Paraná lá, Londrina, Maringá, Capitão Leônidas É, fora do Iguaçu, Santa Terezinha do Iguaçu, Campo Mourão, o pessoal de Pato Branco Tem que mandar um salve assim no geral, senão é complicado, muita gente, muita gente mesmo Mas é bom, isso aqui é só alegre a gente, é gostoso Mas é um, pra mim, como eu falei lá na reportagem do site do programa Pé na Estrada Que eu falei pra Paula Toco Que é a filha do Petro Cão, redatora lá do meu site Uma pessoa muito inteligente, muito simpática Que nem eu falei pra ela, pra mim isso é uma terapia Vocês não fazem ideia de quanto isso me ajuda, me distrai, me ajuda em tudo É uma terapia, é uma coisa que a gente começou assim fazendo por diversão E agora a gente, como diz o meu amigo Cajal Antonelli Que também tem um canal, que eu também sou inscrito no canal dele Que tem, é muito mais antigo do que eu, que ele faz vídeo Eu sou, sou novato da turma, que não me sou até Os antigão aí são o Paraná Getúlio, o Marcos Teneré, o Cajal E o Julião, que eu não sei, nunca falou comigo Tem o Brasil Sob Rodas lá também Que faz Tem uma galera aí bastante antigo Eu sou mais novato da turma aí Mais cabação Mas que nem diz o Cajal Antonelli Eu gostei da frase que ele falou lá na reportagem Do site do Pé na Estrada Quem tá envolvido nessas coisas sabe do que a gente tá falando E achei muito lindo aquela frase que ele falou Pra mim, se eu passar uma dica de direção defensiva Uma dica de estrada que Hum! Como o estradeiro entre sem absorver aquilo E mudar a sua atitude Pra mim já não tem felicidade maior Então, a gente tem esse objetivo Mostrar e provar Que a direção defensiva Ela vale a pena A direção, a condução segura Ela é muito melhor E a gente, como o Cajal fala lá Se cada um que assistiu o vídeo absorver um pouquinho Não precisa ser caminhoneiro não Pode ser estradeiro de passeio final de semana Qualquer pessoa, qualquer um que pedestre Todo mundo Se cada um absorver um pouquinho do que a gente passa nos vídeos A experiência que a gente tem na estrada Se cada um ou um pelo menos absorver alguma coisa nesse sentido A gente já vai ficar muito contente Muito contente Eu não tenho, não tenho assim Palavras pra dizer O meu amigo ali, eu acho que é Marcio De Taubaté Que o dia que ele foi lá me encontrar Foi me ver E ele falou Fê, nossa Eu era um cara totalmente errado Cara, eu era grosso Eu era estúpido Eu era nervoso no trânsito E depois que eu comecei a assistir seus vídeos Eu mudei completamente a minha forma de dirigir Cara, aquilo ali Como se fosse ganhar um Um troféu, sabe? Vou deixar esse cara passar aqui Porque eu vou entrar ali, né? Agora, tô vendo aqui Tem que entrar ali Ó, aquela foto que vocês estão vendo lá Que tem a Gabi no caminhão Foi lá perto da entrada de Aguaí Eu vi Aguaí ali Agora eu lembrei Vai pra São Fernando da Boa Vista e tal Então, galera Aquilo que eu falei O nosso amigo do Cajal falou Qualquer pessoa que absorva um pouquinho Daquilo ali que a gente passa É óbvio que a gente não é dono da razão A gente não tem a A simetria Não tem a Como dizer assim Não somos O Deus da estrada O perfeito Somos normais como qualquer outra pessoa Somos sujeitos A vários erros Ou talvez Por sermos Tentarmos Dirigir com maior segurança Às vezes Cometemos erros também Porque Não comete erro Aquele que nada faz Mas a gente procura sempre trabalhar com segurança Trabalhar dentro dos limites de velocidade Cuidando das ultrapassagens Cuidando dos outros Isso é importantíssimo Isso é importantíssimo E Outro detalhe que eu quero dizer Que A gente vai Assimilando Tanta Tanta experiência Com o tempo Assimilando a forma Que os outros dirigem A gente vai Cada vez Vocês acham que eu não aprendo Tanto dia Aprendo muito Com esses outros youtubers Com o Caminhoneiro Com o Marcão Com o Eu assisto Pouquinho de vídeo Não dá Porque a gente tem muita correria A gente além de fazer vídeo Tem que trabalhar E um monte de coisa A gente não consegue Assim Assistir demais Tipo que nem o Marcão Faz vídeos longos São vídeos bem mais Com passados Mas passa uma mensagem Uma instrução Muito boa Muito bacana Um carinho Que ele tem Pelas pessoas A gente sente O interesse Da pessoa Ele mesmo Falou isso pra mim O Marcos Teneret O velório Dezoito rodas Que trabalha lá Em Nova Jersey Nos Estados Unidos Aqueles lados Não sei precisamente Onde que ele fica Agora Ele mesmo falou A gente percebe Quando alguém Tá fazendo isso Com carinho Quando a gente Tá fazendo Quem tá fazendo Vídeo Por interesse Por qualquer outro Tipo de analogia A gente percebe E quando a gente Vê que alguém Que tá fazendo Com carinho Pra ajudar Pra se ajudar Pra se distrair A gente percebe isso Percebe mesmo E pra gente O importante É isso aí Eu prezo muito As amizades Que eu venho fazendo No dia a dia Cada canto Que eu encontro Alguém Que vem me abraçar Vem me dar um oi Vem É Conhecer Vem Viver de perto Cara Isso é Pra mim Não caiu Minha ficha Até agora Não caiu Minha ficha Que nem o meu amigo Ney Lá de Santo André Falou Jair Eu fico assim Conversando Como se vocês estivessem Aqui junto Comigo Na minha frente Eu não consigo Assistir meus vídeos Eu morro de vergonha Esse dia lá em casa Eu tava testando A televisão Assim Pra ver como é que ficava A imagem Grande Eu liguei o vídeo Meu Quando eu vi Eu dizia Cara Eu baixei a cabeça Eu falei Meu Deus do céu Que troço É ridículo Eu falei Como é que as pessoas Assistem isso Eu falei Meu Deus Aí fiquei assim Super envergonhado Eu morro de vergonha Mas Nossa Super bacana Olha gente Eu saí da Ianguera Que é a 050 E tô Pegar que sentido Araraquara Ali que tem que pegar Uma mercadoria Ali em Araraquara Mas depois eu vou Pra Aparecer de Goiânia Com aquele Araraquara Ali eu pego o Matão Saio lá em Barretos E já Lavo de Frutal E também em casa E Que nem eu tava falando Eu morro de vergonha Fiquei assim Tudo sem jeito Agora você vê as crianças Cara Menina De 7 8 anos Mandando Beijo Mandando a praça Pedindo pra mim Mandar salve Mandar aniversário Gente Vocês não sabem Quanta responsabilidade Por que vocês Vem que eu não posso Xingar Não posso falar besteira Não posso falar palavrão Eu não posso falar isso Porque tem muitas crianças Assistindo essas coisas Então tem que tomar Muito cuidado Com palavreado Porque as vezes Você vai falar Alguma besteira Aí E Depois a criança assiste Vai querer saber Perguntar pra vó Pro pai Pra mãe Perguntar Onde é que eu vi isso Aí vai ficar Aí vai ficar chato Pra mim Porque o caminhoneiro Ele tem a fama De ter uma linguagem Mais pesada Mais grossa De falar Não só o caminhoneiro O homem em si Na verdade Que vive numa profissão Um pouco mais De pião De pião Que fica No cotidiano De várias pessoas Ele acaba As vezes falando Algumas palavras Mais fortes Um linguajar Mais rude Agora a gente Tem que cuidar Tem que cuidar Porque tem muita criança Senhoras O meu público No Youtube Ele É 90% Masculino Mas tem 10% Feminino E esse 10% No meio aí De 45 mil 47 mil Inscritos Eu tô com 45 Porque eu comecei A semana Com 45 mil Inscritos Já estamos chegando Nos 47 mil Inscritos Então no meio disso aí 10% é muito E no Facebook Também Tem muitas Muitas meninas Mulheres Adolescentes É um público Muito grande Embora Elas ficam Mais quietinhas Elas não se manifestam Tanto Algumas aí Que eu gosto Que vem Cara Eu pregunto Quando as mulheres Fazem comentário Eu fico todo Todo desconcertado Não pelo fato De ser mulher Mas assim De As mulheres gostarem De caminhão Da rodagem Das estradas De viagem Das paisagens É Nossa É uma Uma inspiração maior Então tem muitas mulheres Porque todo dia Eu adiciono Várias mulheres Aí na comunidade Do YouTube Que é a minha comunidade Diária de bordo De um caminhoneiro Ela é uma comunidade Ela é uma comunidade fechada Eu estou estudando em abrir Mas o problema É que você deixar aberto Começa a entrar muita tranqueira Começa a entrar muita discursão Muita briga Muita apologia Então eu estou pesando Muita mulher ali Muita mulher ali Depravada Barraqueira Não Só o ouro Só a nata Por isso que eu digo A gente tem que respeitar as pessoas Porque Eu até hoje Na comunidade De área de bordo De um caminhoneiro E tanto no YouTube No YouTube Já é um público diferente Mas ali na comunidade Raramente acontece Algum tipo de De briga De discussão Alguma coisa de sentido Muito, muito, muito Não me lembro Outra vez É Devido a esse controle Que a gente tem De não botar Temas polêmicos Porque Qualquer coisinha Que você bota ali Que são polêmicas Dá discussão Porque É natural A divergência Do ser humano De opiniões E você coloca Alguma coisa Falando Do DJ Wagner Bem ou mal Da Sheila Belévar Falar de Caminhão Arqueado Falar de Cargurara Falar de Verdureiro Cegonheiro São Coisas mais polêmicas Então sempre dá Essa discussão Daí há aquela Discussão Divergência Entre alguns Membros da comunidade Mas nada Além que foge Da naturalidade Do ser humano Que é a Divergência De opiniões Fora isso Tranquilo 100% Bastante gente Se comunica ali Peço A várias pessoas De simetria De simetria Para responder Um bom final de Um bom final de semana Hoje é sexta-feira Sobe mais Maquininha Sobe mais Maquininha Agora sim Cheio de Bacanizado Vamos embora Vamos embora Aqui já está Um vendinho Rapaz Acho que vai largar É chuva Mais Pessoal São infinitas Infinitas As palavras De agradecimento A vocês todos Espero que um dia Todos Que assistem os vídeos Do Youtube Principalmente Aqueles que não gostam De mim Procurem um dia Tentar Marcar alguma coisa Para me conhecer Eu quero tentar De qualquer forma Desmistificar Essa Essa marra Que você tem Se você não gosta Dos meus vídeos Me procure Por favor Me procure Que a gente vai conversar E eu vou passar Meu telefone A gente vai conversar Você vai passar Várias horas Conversando comigo Dando ideias Dando temas Explicando Por que você não gosta Dos meus vídeos Por que você não gosta De mim Por que você Queria ser assim Ou você não gosta Disse aquilo Fala comigo Fala comigo Que eu vou Te dar a maior atenção Do mundo É tentar Ajudar Ou fazer alguma coisa Que você queira Que eu faça Vamos ser amigos Tá bom Obrigado galera Um abraço Um beijão Para todo mundo E agradeço Todas as mulheres Que estão no canal No Youtube No Facebook E peço que participe mais Dê sugestões Peçam coisas Que vocês querem ver Ou ouvir falar A gente vai Estar sempre tentando Bolar alguma coisa Para mostrar para vocês Beijo Um abraço Curte o vídeo Compartilha Comente Se inscreva no canal Faça uma conta Ou login Que você consegue Escrever no canal Você vai receber toda hora Quando tiver vídeo novo Um abraço Um bom final de semana Tudo de bom Proteção de vinda Galera